Tudo bom família do YouTube? Gente, eu quero pedir pra vocês que estão assistindo meu vídeo, né? Pra você que tá vendo meu vídeo pela primeira vez, né? Pra que assista os vídeos sem preguiça, gente, sabe? Que comece a assistir o vídeo do início ao fim Não adianta você ver um pedacinho do vídeo e vir me perguntar Como que funciona meu trabalho? Ai, como que funciona teu trabalho de amarração? Como que funciona teu trabalho de união? Então, gente, tá tudo nos meus vídeos, gente É só assistir os vídeos do início ao fim e prestar atenção, né? É por isso que vocês são enganados pelos marmoteiros de plantão aí Coloca um monte de videozinhos e assiste a vinheta do cara Não sabe nem se o trabalho que o cara faz é um trabalho de verdade Não sabe se dá resultado E já vai procurar o cara e perguntar pra ele como é que funciona o trabalho, né? Eu quero pedir pra vocês não me procurar Enquanto vocês não assistirem todos os meus vídeos com relação àquilo que você deseja E tirar todas as suas dúvidas Só me procura pra perguntar alguma coisa que eu já não tenha explicado no YouTube Por favor, gente Olha, hoje é domingo, né? Dia 16 do 9 Às 16h59 da tarde, né? E as pessoas me perguntando Olha, a pergunta dessa aqui, ó Boa tarde Vi algumas postagens suas no Instagram E gostaria de saber como funciona o seu trabalho para conseguir emprego Essa aqui ainda tudo bem que ela tá olhando Sobre os trabalhos do Instagram Né? Ó É que no Instagram não tem tudo completo Mas no YouTube, gente, olha Ela me perguntou aqui como é que faz para depositar para o trabalho coletivo de prosperidade Então vou falar mais uma vez Tanto o trabalho coletivo de prosperidade quanto o trabalho coletivo de união Você pode depositar qualquer valor entre 50 e 250 reais, tá? Aí a pessoa me perguntou aqui Qual que é a diferença de eu depositar o valor mínimo ou o valor máximo, né? Então, qual que é o intuito de você depositar de 50 a 250? É pra você dar aquilo que você pode, né? Você tá mostrando pro orixá que você vai dar o teu melhor pra ele Então se você pode dar 250 ou até mais, né? E de repente você vai lá e fala Não, vou dar 50 A diferença entre você dar o melhor que você pode e o pior é o teu merecimento, gente Né? Como que você quer dar o pior e receber o melhor? Né? Então se você pode Porque, cara, o valor de 50 reais é pra quem não pode pagar mais do que 50 reais É pra ajudar quem não tem dinheiro É pra ajudar quem não tem condição Então se você tem dinheiro, se você tem condição Dê o melhor que você pode Simples assim Pro orixá você não dá migalha, você não dá o resto Você dá o melhor do que você pode Sempre o melhor Se você pode chegar pro pai de santo Ele te cobrou Ah, vou fazer um trabalho de união, de prosperidade Ele te cobrou o valor até 250 reais Mas você é uma pessoa bem devida E fala Não, pai, eu vou te dar aí 300, 400 reais Ué? Você pode muito bem fazer isso Por que não? É você tá dando o melhor que você pode Né? Se for fazer um trabalho desse comigo aí no individual Vai gastar quase mil reais Entendeu? Por quê? Porque eu vou jogar búzios Depois dos búzios nós vamos pôr comida pro praixu Por uixá Né? De repente ter que assentar anjo de guardas Não sei Depende do quilo que sai no búzio Agora, um trabalho coletivo Quando você vai fazer Você dá o melhor que você puder O máximo que você puder Né? Você também não vai se encher de conta Fazer dívida pra fazer isso Não Mas naquele momento Se o teu melhor é 50 reais Você vai dar 50 reais Se o teu melhor naquele momento é 250 Você vai dar 250 Né? Você não tá mentindo pra mim Nem pra ninguém Ou Não adianta Você vai fazer trabalho de má vontade Se você pode dar o melhor teu Você vai dar o pior pro orixá E ir pedindo pra ele alguma coisa Ou melhor Não tem nem lógica Né, gente? Então Eu quero pedir mais responsabilidade Dessas pessoas que estão me procurando Pela primeira vez Entende? Procurem saber quem sou eu Como que é meu trabalho Aí no meu YouTube Tem pessoas relatando Né? Sobre O resultado dos meus trabalhos Como que funciona Então evitem, gente De ficar me perguntando Como que funcionam meus trabalhos Né? Só me procurem Depois que você já tiver certeza Que você quer fazer trabalho comigo Que você já sabe quem eu sou Que vocês já sabem Como é que funciona o meu trabalho Aí vocês me procuram Né? Pra mim evitar De estar respondendo a mesma coisa O dia inteiro Pra 20, 30 pessoas Né? Responder a mesma coisa Como que funciona o teu trabalho? Como que funciona o teu trabalho? Como que funciona o teu trabalho? Pelo amor de Deus, gente Tá tudo no YouTube No YouTube tem tudo Que vocês precisam saber E no meu Face também E nas minhas páginas do Facebook também Inclusive no Instagram também tem É só não ter preguiça, sabe? Quando você entrar no meu Face Vai lá, clica na foto Olha foto por foto Leia o que eu escrevo Leia o que eu escrevo nas fotos Né? No Facebook Você entra lá e coloca assim Carregamentos na parte de foto Lá pra você ver quais são as fotos que eu carreguei E o que que eu escrevi? É só ler, gente Vamos parar com essa preguiça Sabe? Vamos parar com esse negócio de Ah, eu vi o teu vídeo Como que funciona o teu trabalho? Ué, você tá me perguntando como que funciona Você não assistiu o meu vídeo Ah, eu vi teu Face Como que funciona o teu trabalho? Se você tá me perguntando Como que funciona Quanto que eu cobro a minha consulta Quanto que eu cobro um trabalho Você não assistiu meus vídeos Você não viu o meu Face Entendeu, gente? Sério Eu tô falando isso pra vocês Porque realmente Essa questão de responder A mesma pergunta Pra mais de 10 pessoas por dia Irrita, gente Pelo amor de Deus Ó, vou mostrar aqui uma outra Deixa eu ver Eu mostrei esse aqui Pra vocês mostrar esse outro aqui, ó Ó, de novo No mesmo... Hoje ainda, ó Agora há pouco, ó Olá, tudo bem? Vi seu vídeo no YouTube Sobre trabalho coletivo de prosperidade Gostaria de saber como funciona Né? Então A resposta que eu dei pra ela Ó, então Você não viu meus vídeos direito Porque eu explico lá nos meus vídeos Como funcionam meus trabalhos Ok? Obrigada Tem gente que não quer nem dar conversa mais, ó É... Tem até relatos lá De pessoas que já tiveram bons resultados Assista meus vídeos sem preguiça Pra depois me procurar Tá bom? Eu vou agora sair daqui E a gente vai entrar no YouTube Não, aqui não É... YouTube Aqui, ó Internet no domingo É uma beleza, né? Legal Estamos aqui no meu canal Gente, olha só Trabalho coletivo Vamos entrar nesse vídeo só pra vocês verem Olá Gente, esse daqui é o nosso trabalho aí Que a gente fez, né? Hoje no dia 14 do... No dia 14 do 9 de 2018 O trabalho de... União coletivo, né? Pra ajudar casais aí Que... Que se desentenderam, né? Pai e mãe Que se desentenderam Pai e filho Mãe e filho Irmãos que se desentenderam Então esse é um trabalho coletivo de união Não necessariamente pra casais Né? Pode ser entre irmãos Né? Amigos também É um trabalho de união Pra um e de volta Pessoas que se desentenderam Ou pessoas que De repente Tiveram uma separação Ou se afastaram Né? Então Esse trabalho coletivo, gente Algumas fotos aqui pra vocês Né? Do nosso trabalho Coletivo Né? São fotos muito lindas, né? Um prato pra Oxalá Né? Aqui prato pra Ogum Pra Exu Pra Ere Né? Pra Exu aqui, ó Ali pra... Aqui aparece pra Exu Pra Ogum E pra Ere Pra Oxalá É... Com a presença aí Dos pretos velhos, né? Na força dos pretos velhos Força dos caboclos Né? Com as flores, né? Que eu coloquei Tudo É... Velas de alma e gêmeas Né? Pra trazer atração Né? Amor Sensualidade Né? Pra aqueles casais Que tão precisando, né? De dar uma apimentada No amor Aí... Essas são as fotos, né gente? Daí... Aqui o povo agradecendo Tá, esse é um dos meus vídeos Como vocês viram ali Eu tô explicando Como é que funciona Parabéns Né? E muitas... Muitas... Ó Olha o título Falando a verdade Sobre trabalhos espirituais Trabalho de união Não é amarração, viu? Não pensem que Ah, vai Trabalho de união Vai segurar a pessoa Pro resto da vida Não... Não misture uma coisa com outra Né? Se vocês querem um trabalho Específico Pra você com a pessoa De repente Você fez trabalho de união Não deu resultado Não se esqueça Que trabalho de união Não é amarração Tá? E quem tá fazendo trabalho De união aqui Não tá jogando búzio Tá? O trabalho de união É pra ajudar Na união do casal Se o casal Tem problema grave Trabalho de união Não vai resolver Pode ser que ajude Mas não vai resolver Se o problema é grave E... E... Digamos assim Você sabe Que você faz trabalho E não dá certo De voltar com a pessoa Não se esqueça Que você tem... Olha lá, ó Olha o título desse aqui, ó Live explicativa Dos trabalhos coletivos Leandro Gemim Sacerdote Afro Gente, eu tô fazendo Essa live Pra gente conversar Sobre... Os nossos trabalhos De... De união E os trabalhos De prosperidade coletiva Isso foi uma ideia Que eu tive Né? Que foi aprovada Aí pelo seu capa Pelo nosso exute Da casa Que é o capa preta Porque é um... É uma forma De ajudar as pessoas Né? Porque... Até porque Eu tive muita reclamação De pessoas Que me procuram Porque vai na casa De muitos marmoteiros Aí E os marmoteiros Além de tudo Falam mal de mim ainda Que diz que eu copo Tá vendo, gente? Live... Ó, esse daqui São tudo meus vídeos Ó, live explicativa Dos vídeos De... Trabalhos coletivos Leandro Gemim Tá? Aqui, ó Do... A gente falando lá Do Pai Jonã Sobre o cara Que vive enganando O povo aí na internet O testemunho De uma das minhas Consulentes Contando como é Que ela me conheceu Né? Como é que Eu atendi ela Como é que foi Sobre as coisas dela Tá? Resultados Vamos ver aqui Pegou a hora De tirar seus planos Do papel E expandir seu e-commerce Pra América Latina Descubra como ter sucesso E aumentar seus lucros Veneno Para a Colômbia Lindo, parabéns Lindo, parabéns A Talvana Olha o povo Agradecendo Aqui meus trabalhos Transparência, parabéns Sacerdote Leandro Gemim Eu escrevi pra eles aqui Espero que todos Tenham gostado De que vocês tenham Resultados impressionantes Na vida de vocês E que os sagrados Orixás derramem O poder do cosmo Sobre cada um de vocês Assim seja É o Ramiro Muito obrigado Agradecendo a Cláudia Né? Que me ajudou muito Ela trabalhou bastante Então aqui fala Ali é o povo Agradecendo meus trabalhos E tem gente Relatando ali também Sobre os resultados Aqui ó Outro trabalho Coletivo de prosperidade Aqui eu tô mostrando Como é que é o trabalho Né? Aqui é um vídeo Sobre emolação No culto afro Trabalho coletivo Do dia 11 Do 8 De 2018 Ló Primeiro coletivo Que a gente fez Eu acho Ó gente Tudo isso aqui É vídeo meu E tudo fala Sobre trabalho coletivo Sobre Fanatismo religioso Ó a minha previsão De 2018 A regência dos orixás Aqui ó O que mais que tem? Falando sobre O charlatão da internet O tempo que dura Uma amarração Ó tem dois tutorial Aqui ensinando Como é que faz Pra entrar nas minhas páginas Cara Vídeo é o que mais tem Cara Todos esses vídeos Que são meus Ó Aí tem alguma coisa Que são em joguinhos Do Minecraft Ó Mas mais aqui pra baixo Ó O que que tem aqui Ó Veja como funcionam Meus trabalhos Sacerdote afro Leandro Gemin Aqui ó Veja como funcionam Meus trabalhos Tem um vídeo De 27 minutos Falando sobre isso Tá Ó Como cuidar da minha vida espiritual Um vídeo de 44 minutos Aqui ó Sobre meus sabonetes Aqui ó Quem quiser comprar Sabonete de descarrego Tá aqui ó Falando sobre os 3 sabonetes Um vídeo de 16 minutos Amarração e merecimento Um vídeo de meia hora Falando sobre amarração E merecimento Como é que funciona História do Exuca pra Preta Se você quer que sua vida muda Então comece pelas tuas atitudes Amarração não é brincadeira Aqui ó Um vídeo de uma hora Falando sobre amarração Então são esses vídeos Que você tem que assistir Do início ao fim Não pode ter preguiça Entende gente? Não tenham preguiça Vão lá assistir os vídeos Olá Tire suas dúvidas Com o Leandro Gemim Nas lives É uma live De uma hora Olha um vídeo aqui Que eu tô falando Não me procure de má vontade Não tenho preguiça De assistir meus vídeos Não tenho preguiça De pagar um trabalho De amarração Um trabalho de união Um trabalho de prosperidade Um trabalho pra abrir caminho Não me procure de má vontade Tá aqui um vídeo Falando sobre isso também Mediunidade não é brincadeira Tenham mais responsabilidade Trabalhos de magia Mais uma colega minha aqui Relatando Falando sobre meus trabalhos Aqui ó Minhas filhas também Relatando sobre meus trabalhos Mais uma pessoa aqui Relatando sobre meus trabalhos Mais uma aqui ó Esse aqui são relatos Em vídeo Das pessoas que me pagaram Fizeram trabalho comigo Gente Olha lá ó Trabalho pra quem tá Com dificuldade financeira Eu tô ensinando Negócio de graça ali ó Então é isso gente Pelo amor de Deus Assista meus vídeos Sem preguiça Assista o vídeo Do início e do fim Se você não entendeu Assista de novo Entendeu? E assista até você entender Aqui tá tudo Tudo que vocês precisam saber Tá aqui no YouTube Beleza gente? Tudo Só venham falar comigo No WhatsApp A hora que vocês tiver Com absoluta certeza De que vocês vão fazer O trabalho comigo Aí vocês me procuram Pra evitar estresse Beleza gente? É isso aí Motumbá pra todos vocês Um abraço pra minha Grande família do YouTube Tchau 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 Tchau